Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? Vou trazer pra vocês hoje um vídeo que eu precisei fazer Na verdade eu fiz mais por questão de segurança Fiz mais o que tinha que ser feito e eu tava com preguiça Mas é extremamente fácil e simples Já viram o thumbnail aí, já viram o nome do vídeo Vamos aprender a trocar a pasta padrão que vem o Nextcloud Quando eu saí o meu Nextcloud, inclusive nos três vídeos do canal Eu ensino a fazer assim Eu coloquei a pasta padrão do Nextcloud Como a pasta que vem Perdão, a pasta pra salvar as fotos, a pasta padrão Aquela pasta que vem lá no caminho E ela tem um problema, um problema muito sério, tá? Eu acho que se chama o RL Guessing, se não me engano Você pode, por exemplo, tentar adivinhar o caminho daquelas pasta E na verdade é muito fácil de adivinhar qual é esse endereço, tá? Por exemplo, se nós viermos aqui Vamos olhar primeiro, vamos pensar um pouquinho aqui Nós então temos ali var, cd, var, www, html, nextcloud, certo? Aqui nós temos uma pasta interessante, data Não deixa a gente entrar Tem problema não, no sul do sul nós entramos Cd, data Sim, pelo controle ela não permite que você acesse, tá? Não permite Mas eu crio uma pasta aqui especial pra gente ver Vou dar um ls aqui Então nós temos aqui então Uma pasta chamada teste Que eu acabei de criar, tá? Não foi o Nextcloud, fui eu Dentro do teste nós temos alguma foto ali A foto também só foi um arquivo que eu criei Não foi um arquivo Não é uma foto de verdade Então vamos lá Vamos ver esse negócio aqui Vamos pôr meu IP, vamos pôr barra netcloud, barra data, barra teste Olha só Eu não tô conseguindo ver aquela foto lá E o pior, o IP não é uma senha Correto? Então, por causa do RLGS É extremamente conselhável que nós mudemos a nossa pasta padrão Do Nextcloud aqui pra ver se não aconteça, tá? Eu vou até Tirar esse teste daqui Aliás, não é ele, desculpa Eu já dei Porque era só pra fazer o teste pra vocês, tá? Então vamos mudar Normalmente a pasta fica aqui dentro do data, beleza? As pastas de dados dos usuários Fica dentro do data Então, vamos começar a trabalhar Vamos começar a fazer pra modificação dessa pasta Beleza? Então solta a vinheta pra ver como é que faz Bom, primeira coisa que a gente vai conseguir a gente olhar aqui Eu vou criar a pasta em algum lugar Vamos pôr, por exemplo Com mídia Por aqui Pode ser mídia Uma pasta aqui Não tem nada, né? E aqui eu vou criar então uma pasta Embkdir Nextcloud Vou dar um cedro nextcloud Se eu vou sentir que tá difícil hoje Nextcloud E vou dar um mkdir data, beleza? Pra formar esse caminho aqui, ó Mídia, nextcloud, data, beleza? Eu vou só excluir aqui Porque eu não tenho interesse de manter isso aqui Então... Só pra mostrar pra vocês como se fazia aquilo ali Beleza? A primeira coisa que nós vamos fazer é pôr o netcloud em mod de manutenção Então vamos usar esse comandinho aqui, tá? Só dar um enter aqui Mesmo que você esteja com um sudo Você tem que usar o sudo ele na frente Porque ele tá trocando o usuário, tá? E aí nós vamos então modificar o arquivo primeiro, tá? Já que nós já sabemos qual é a pasta O lugar que nós vamos deixar nossos dados agora Agora é tudo muito borrado aí Vocês não vão estar vendo quase nada, tá? Mas aqui, ó Exatamente nessa linha aqui É o que nós queremos mudar Eu até jogava ele meio inteiro Eu falei em mídia, tá vendo? Aí então você mudar da directory aqui E você vai vir colocar então um caminho pra você, tá? Você vem aqui então Deixa eu corrigir seu local vídeo certo, né? Mídia, que a gente concluiu a pasta E trocar pelo caminho na pasta que você resolveu colocar Onde você escolheu colocar Se é inclusive um novo pro HD que você tá colocando automaticamente Pode ser, não tem problema algum Aliás, é até o aconselhável, tá? Você montar o outro HD Vou deixar no vídeo de inscrição aí O vídeo sobre NAMP, pra quem não sabe usar E também o vídeo de como montar o HD automaticamente no Linux Então se você quiser fazer isso Que eu aconselho muito E bom, e daí o que a gente faz? A gente pode sair aqui Certo? Saímos Salvamos o arquivo E agora nós temos que fazer só uma coisinha aqui Vamos dar permissão então Pra aquela pasta nova que nós criamos Pra permissão correta Que o NETCLOUD precisa, tá? Então nós vamos usar esse comando de IENC CHO, menos R, blá 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 Se mande trocar ali Vai estar na descrição como sempre Pode ficar tranquilos E colocar É... Do nosso caminho específico Se for diferente do meu Que eu imagino que seja Espero que seja Colocar esse caminho no final Toma mídia, NETCLOUD, dados Vamos pôr o seu caminho ali Correto? Eu já não vou dar ENTER Porque a pasta já não existe Só tô fazendo pra mostrar pra vocês E agora vem um comando que demora Demora bastante tempo pra rodar Dependendo do tanto de dados que você tem no seu NETCLOUD Tá? Então esse comando cpdata aqui Cp menos A Você pode pôr inclusive Eu acho que é menos V Pro modo verbose aqui Certo? Menos A, V Mas se não der certo É só tirar o V Eu não me lembro qual é Pra copiar os dados Da pasta original pra pasta destino Então aqui no caso O guardador também é NETCLOUD, data Barra, ponto É onde tava Tem que fazer assim E aqui no caso É o nosso destino Você vai pôr então Mídia, NETCLOUD, data E dá o ENTER Bom, vamos lá Se você acabou de instalar Não vai demorar nada Mas se você É... Tem dado ali dentro já Demora Demora o que tá Demora o que tá Demora o que você tem que copiar E o seu hardware Se o seu HD é rápido Se o seu Processor do aparelho é rápido E se Se ter muita foto Muito vídeo Muita coisa Enfim Aqui tem uma observação também Se você É... Não tem um HD muito grande Voltar com pouco espaço aí E coisa e tal Em vez de dar o CP pra copiar Porque é bom você copiar Primeiro pra ver se tudo certo Depois você apaga A outra A copa original, né Ou só pra nova copa Então em vez de copiar E ter os dois E ter que apagar um pouco depois Você pode colocar também MV aqui Pra mover Essas passas Já vai mover pra cá Então ou seja Já copia e já apaga O original Mover Simples Recortar Com o Windows, né Não tô usando o sudo Que eu tô como root Mas se você não tiver como root Tem que usar a sudo aqui também Inclusive Naquele comando Passar no ch Vou utilizar a sudo também Terminou de copiar? Ótimo Só vim aqui Dar o último comandinho Aqui Só pra tirar Do modo de manutenção Com o seu Nextcloud Tá Então você vem aqui Desabilita o modo de manutenção Dele e pronto Ah Luciano Mas eu copiei lá Minhas fotos Elas não estão aparecendo No celular Nem no web Mas o que acontece Eu perdi minhas fotos De problema Não Calma Jovem Manceba Porque se você Copiou e tinha Dar o dentro O que acontece O Nextcloud Ele indexa as coisas Com um banco de dados Se não me engano É mais que É o MariaDB Então você tem que fazer A indexação Nesses arquivos Que você tinha ali novamente Tá E prestar um comandinho Esse é o comando Tá Então Tá vendo o finalzinho ali File scan Traço Traço All Ele vai Reler todas as pastas De dados Que ele tem E reindexar tudo Pra vocês Então É isso que tem que ser feito Pra poder Voltar ali Aqueles arquivos antigos Inclusive Se você quiser copiar Já Algum arquivo Novo Alguma coisa nova Já Pro Nextcloud Tem que olhar Esse comandinho aqui Também Beleza Esse comando Também Pode demorar bastante Depende também Do seu hardware Do tanto de fotos Que você tem Tanto de arquivos Que você tem Pra sincronizar Tá bom Então se demorar um pouquinho Normal Pode ser que demore mesmo Beleza Bom E feito isso Acabou Eu aconselho vocês Fazerem backup Antes Como sempre Fazer backup Pra poder mover Esse tipo de coisa Que pode ter algum problema No meio da cópia Ainda mais Cópia Por terminal Eu fiz por terminal Porque normalmente São servidores Headless Que a gente não tem No monitor Nem em interface gráfica Então Isso Por questão de Usar o terminal Mas Pode ser feito Com interface gráfica Pode Pode Como a gente faz Tudo Não tem problema Não Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado De vocês E até a próxima Espero que tenham gostado